Olá, meu empreendedor e futuro empreendedor, muito boa noite. Meu nome é Cleiton Carlos Ferreira, estou contador, sou do ramo de contabilidade, empresário no ramo de contabilidade, há 20 anos atuando nessa área. Mas eu tive a ideia de montar esse programa do Fala Empreendedor depois de uma saída de um estabelecimento. Você que está tendo o primeiro contato com o Fala Empreendedor, a gente iniciou lá no dia 19 de junho, mas essa história começou lá em março de 2023, saído de um estabelecimento, um vendedor de docinho, num dia muito chuvoso, queria me vender um docinho. E ele falou, vou te vender um docinho, vou te vender um docinho. E aí eu deixei ele vender esse docinho, eu vi que ele tinha um poder de oratória muito alta. E de lá para cá eu pensei, eu tenho que contar a história desses empreendedores, eu preciso contar a história dessas pessoas que iniciam desde lá de baixo, desde as linhas de engrenagem da CLT, porque eu tenho que dar ouvido para essas pessoas. E aí o que aconteceu? Em 19 de junho, nosso primeiro convidado foi o Everton Sweet, o vendedor de docinho. E aí, de lá para cá a gente já fez diversos programas, com diversos empresários de várias áreas diferentes, e chegamos nessa nossa segunda temporada. E hoje eu tenho a honra de estar recebendo dois caras aqui fantásticos, que vêm com um segmento em alta, mas a gente já até brinca, um hotel bom para cachorro. E você hoje vai conhecer a história do Rafael e do B, que já estão aqui no nosso programa, e vamos iniciar essa gravação fantástica, que você vai, com certeza, vai bem em outros episódios. E você que está tendo contato, que vai ver com nós ao vivo, muito obrigado por entrar nos seus meios eletrônicos. E mais eu gostaria de saber, quem é o B e quem é o Rafael? Então, sou o Iberê Hernandes Padilha, tenho 35 anos, sou do Rio Grande do Sul, e resido em Florianópolis há 16 anos. Há nove anos atrás conheci o Rafael, através também da área PET, e desde então a gente está aí no ramo de hotelaria para cães. E aí você, Rafael? Quem é o Rafael? Eu sou o Rafael. Muito boa noite, Clento, muito obrigado por essa oportunidade de participar do teu podcast. É um prazer a gente estar aqui, contando um pouquinho da nossa história. Me chamo Rafael de Souza Bernardes, eu sou de São Paulo, já moro aqui em Florianópolis há 16 anos, e como você comentou, a gente começou CLT ali, trabalhando no ramo PET, na parte de clínicas e hospitais veterinários, e aí surgiu a paixão da gente montar algo voltado para a nossa área, em relação a PETs. E deu super certo, a gente está aí nesse ramo já, o total ali 10 anos, mas o nosso empreendedorismo mesmo está há 5 anos, mas ele está de vento em polpa, está ótimo. É assim, até me chamou a atenção que muitos gaúchos e paulistas passam aqui no programa, e essa história do Everton Suíta, ele era um gaúcho, veio de outra cidade. Então assim, eu tenho uma gratidão muito para o pessoal gaúcho, que eu trabalhei muito com gaúcho, aprendi muito coisas com gaúchos, e também aprendi muito com o paulista, que meus chefes também eram paulistas. Então assim, essas linhas de engrenar, essa junção aí, de gaúcho pela disciplina, e o paulista pelo planejamento, ocorre isso, e tem muito isso, porque é uma cidade onde tem a disciplina, e uma cidade onde não dorme. Isso vem para cá, e a gente conta muito essas histórias, porque os empreendedores, a maioria que está aqui na cidade das oportunidades, a maioria dos empreendedores são de fora, se juntam, e montam negócios aqui, e começam a deslumbrar com várias circunstâncias aí no empreendedorismo, e aprendendo todo dia, que a gente aprende todo dia, e hoje vai ser mais um dia, gostaria de agradecer também a participação de vocês. Obrigado. A gente dá o tempo de vocês, para ajudar outras pessoas também. Com certeza. Com certeza, a gente se conectou num sábado, hoje a gente já está aqui. Foi muito rápido. Então, isso é o significado, também da sociedade de vocês, vocês se conhecerem, duas pessoas de cidades diferentes, e estar numa mesa falando de negócios, sócio há cinco anos, e isso é incrível. Mas eu gostaria de saber, como é que começou essa paixão de vocês dois, por essa área, que cada dia cresce mais, esses nossos filhos, que ficam lá com vocês. Pais de pet, né? Pais de pet, que também sou o pai de uma cachorra, né? Vocês têm o quê? O uísque e o um berlô? Ah, não. Esses são os clientes, né? Ah, os clientes. Tá vendo? Eles são famosos. Nós temos a Emma Maria, a N Maria, a Solange Beatriz, o Da Vinci e o Salim. Da Vinci e o Salim são dois gatos e três cachorrinhas. E três cachorrinhas. Ah, que legal. Que bacana. Tenho com o pé, bicharada. Hoje a gente vai ter um hotel para cachorro aqui, né? Vamos fazer. O pessoal aqui, pessoal, eles têm um hotel para cachorro. E não é qualquer hotel. Eu vi as fotos. Parecia que eu estava em Hollywood dos cachorros. A Disney dos pets, né? A Disney dos pets. Mas de onde que partiu essa ideia, pessoal? Esse segmento novo? Porque, né, a gente... Não sei se tem dois ou três lugares aqui em Florianópolis. Tem vários. Tem vários. Mas de vocês é diferente. Com certeza, né? O nosso é diferenciado, né? Quem não conhece, nós conhecemos. Eu não sou cliente de vocês, porque vocês barraram a minha cachorra, porque ela é grande, né? Então, gente, dá um jeitinho. Mas conta de onde saiu a gente. Então, não foi nada programado. Foi do destino mesmo. Nunca foi meu sonho ter um hotel para cachorro. Acredito que do Rafa também não. E ambos, né? Como eu mencionei antes, a gente trabalhava em clínica veterinária. Aconteceu um belo dia que uma amiga nossa, inclusive veterinária, a Jami, pediu que a gente cuidasse das cachorrinhas dela. Só que no momento, a gente tinha um gatinho, que era o da Vinci, né? E nós morávamos num apartamento de 60 metros quadrados. E falei para o Rafa, né? O Rafa falou que... A gente se olhou ali e agora, né? Será que vai dar certo? Nós... Ah, vamos levar então para fazer um teste, né? Para ver o que vai dar. Levamos as duas cachorrinhas dela lá para o apartamento. Separamos o gatinho em um dos dormitórios. E colocamos um portãozinho. E fomos ver como que ele ia se adaptar, né? Até para não estressá-lo, né? E ali no primeiro momento, ela já tinha um contato com outros gatos. Então, para ela foi super tranquilo. E para ele também. Então, passou nessa experiência, nessa adaptação, a gente aceitou o convite. Começou a pegar mais cachorrinhos no apartamento. É. E daí começamos... Pegamos elas. Fizemos estadias delas, que era de uma semana. E desde então, depois começou as próprias colegas perguntando. Que ano, pessoal, assim? Ah, isso faz... Sete anos atrás. Não, acho que uns nove anos atrás, mais ou menos. É, uns oito anos atrás. Oito, nove anos atrás. Qual é o nome dela? Jame? Jame. Jame Piúco. Ela é veterinária. Jame Piúco, é veterinária. Foi uma linha de... Foi, foi. Foi. Então, na verdade, nós já víamos pensando, né? No sentido, assim, de alavancar, né? Na nossa área. E uma das opções foi, de repente, né? Procurar meios a... Alternativos. Alternativos, é. Pra agregar no nosso, né? No nosso salário ali, né? A gente começou a fazer dog walker também. Também dog walker. Eu tava desempregado, né? Passeador de cães. Passeador de cães. Aqueles que passeiam dos cães. Então, era no mesmo apartamento, no mesmo momento que a gente hospedava, né? Nesse momento, eu estava desempregado e eu estava no seguro-desemprego e precisava de uma renda extra, né? Então, eu percebi que no prédio, nós percebemos que no prédio tinha bastante cachorrinhos e que os donos trabalhavam bastante. E como nós morávamos em apartamento, não tinha como hospedar todos, né? Vários cães, né? Então, a gente pegava dois cachorrinhos pequenininhos, até 10 quilos, mais ou menos, né? E então, aconteceu que a gente começou a divulgar, fizemos panfleto, começamos a pesquisar o que era um passeador de cães. E descobrimos que era o dog walker, né? Que é muito conhecido nos Estados Unidos há muito tempo atrás, não sei te dizer anos, mas acredito que com 50 anos já deve ter a profissão de dog walker, que é o passeador de cães. Então, eu tinha uns cachorrinhos, passeava com eles, fazia ali uma hora de exercício, eles dependiam da idade, do gasto energético de cada cachorrinho, então era ali, dependendo de cada cachorrinho, tinha um tempo limite ali pra andar, né? Então, andava com eles e depois eu volvia eles na residência. Poxa, olha só, que oportunidade de negócio, né? O problema teu, o problema da Jane, virou uma solução de negócio, entendeu? Olha só como é o mundo do empreendedorismo. E assim, se tu arranja, Deus faz sete linhas tortas, né? Porque se logo tu arranja um emprego, essa história, a gente poderia nem estar aqui, olha. Exato. Entendeu? Então, assim, o mundo do empreendedorismo, ele é muito aberto, né? Sim. A gente, com um problema, a gente acha uma solução, porque o mundo do empreendedorismo é esse, a gente soluciona problemas dos outros. E o que vem pra gente? O resultado financeiro. Exatamente. Cara, que história sensacional de vocês, pessoal. Mas, assim, o que que começou, assim, essa ideia, vocês chegaram, vocês trabalharam em alguns pets da cidade, né? O que vocês viam, assim, em essa oportunidade? Juntou mais alguma coisa? Então, agregou bastante, né, pra o que hoje a gente exerce, né? Pro hotel, pra creche. Eu trabalhei como auxiliar de veterinário. E o Iberê, na época, eu comecei mais tempo nessa área e quando eu conheci o Iberê, consegui encaixar ele ali pra trabalhar no mesmo hospital que eu. Eu ficava na recepção. E aí ele começou a trabalhar como recepcionista. Então, esse contato, né, desde a venda de uma vacina até um vermífico, um antipulgas, isso agrega muito hoje, né, essas informações, né, que a gente adquiriu quando o CLT, agregou bastante hoje no profissional, né? Em relação à saúde também, eu aprendi muita coisa em relação à saúde que hoje eu aplico, né, com os nossos clientes. Então, até quando tem algum tipo de problema, né, relacionado à saúde, eu consigo resolver. Lógico que a gente tem assistência, né, dos veterinários. Tem a doutora Carolina Lemos também, que é a nossa veterinária lá. Responsável. Que a gente fez uma parceria bem bacana também, inclusive. Então, a parte médica é muito importante e a gente conseguiu agregar bastante no serviço. Tinha muitas pessoas que pensavam que ele era médico veterinário. Eu acho que acho até hoje. Eu sabia que ele era assim, ó, esse aí deve ser doutor. Deve ser doutor. Exagero, exagero. Mas é uma coisa que você relatou que é muito importante, é essa questão da zona de conforto. Acho que a pessoa, para empreender, primeiro de tudo, ela tem que tirar, sair dessa zona de conforto e procurar meios, né, meios para você se engajar no mercado de trabalho ali, né, e procurar o ponto específico ali que vai ser mais assertivo para você. E foi que a gente encontrou, ah, gostamos de trabalhar com pet, estava bacana, amamos, né, o ramo. E só que a gente não se contentava apenas em ser CLT. Nós fazíamos também o serviço de catseller também, que o catseller era uma... Fizemos de tudo. Catseller, catseller que é babá de gatos, né. Babá de gatos, né. E, mas antigamente, antes de ser Cão VIP, né, que hoje atualmente é o nome da nossa empresa, antigamente... Já dá um pitch aí, né, né. É. A gente deve seguir, né. É, exatamente. Proveio aí, ó, pessoal. O Instagram é o pessoal que está aqui lá. Olha, hotel fantástico, hein. Eu vi as fotos. Eu não estou acreditando que tem isso aqui. É, muito divertido. É, muito legal. É, a gente está procurando cada vez mais agregar, né. Tanto a parte de conforto, bem-estar animal, que é o nosso principal foco, né. Então, voltando um pouquinho atrás, hoje é Cão VIP, mas antigamente era Pet Seater Floripa. Pet Seater Floripa. Depois a gente botou, porque como a gente morava na Palhosa, já era injusto, né. Tipo, a gente morava na Palhosa, né. Então, vamos colocar Floripalhota, né. É, mas agora você já mora por lá de lá, né. Sim, agora em Floripa. É na área continental. É ali no Laros Rústria. A pergunta discreta? Claro. A cama dos cachorros é melhor que a de vocês, não? Olha. Posso dizer que sim. Respondo com propriedade, né. Aham. Tem ar-condicionado, tem TV. Tem plantonista 24 horas pra eles. É, eles estão bem servidos. E a gente atende todo o público. A gente vai chegar nessa parte ainda. Mas, voltando ali na nossa história, né. Depois que a gente começou a fazer Pet Seater, Cat Seater, começou a aumentar a demanda, né. E chegou um momento ali que nós mudamos do apartamento pra uma residência. Residência era uma residência muito boa, bem grande aqui na Palhosa. Morávamos eu, Rafa e uma outra amiga nossa, que também é veterinária, doutora Daiane Negreiros. E hoje é minha cunhada. Hoje é nossa, é minha concunhada. E eles montaram, inclusive, um hotel pra gatos hoje. Que é o Cat Village, ó. Quero business, tô fazendo propaganda. Foi, né. Vocês são muito bons, você, André. Então, isso foi agregando. E daí, a gente estava, num momento ali que nós estávamos numa casa. Estávamos com duas cachorrinhas, quatro gatos. E fora, daí entra a Fernanda, né. Ali que alavancou todo o negócio. Porque quando, a partir do momento que a gente saiu do apartamento, fomos pra uma residência, uma casa, que inclusive era bem grande, espaçosa. E nós conseguimos comportar mais cães, né. E tudo na surdina, né. Porque a casa não era comercial. É, casa era residencial, né. Pros males, ao pior, eram os motos. Pode falar isso. As maiores dificuldades que vocês tiveram no início do negócio de vocês. Olha, em relação a espaço, né. Um espaço que comportasse. O atual endereço, né. Que a gente está hoje ali, há cinco anos. A gente ficou um pouco receoso. Porque é uma região bem urbanizada, né. Com bastante residência. E querendo ou não, tem latidos, né. Cachorros latem e tudo mais. Mas a gente preza ainda, né. Um pouco ali do conforto. À noite, por exemplo, né. A partir das sete horas, já estão todos postos a dormir. Então, não tem essa incomodação. Mas eu acho que o principal desafio ali foi isso. Encontrar um local adequado, né. Que suprisse ali as necessidades do hotel. Desafio também de botar pra frente aquilo, sabe. Tipo, será que vai dar certo? Será que não vai dar? Porque eu e o Rafa, nós viemos de famílias... Famílias humildes. Então, a gente não tinha, tipo, nada. A gente lá era assalariado. Nós não tínhamos um puto pila pra investir em qualquer coisa, né. Metemos a cara e a coragem. Mas a gente teve um grande apoio também de uma outra amiga nossa, a Fernanda. A Fernanda Mondadori, das Óticas Mondadori. Que nos deu, fazendo business. Posso também? Posso? Ah, tá bom. Tem hora de deixar. Espera, calma. Desde a ponta, ela quer aqui também falar a história dela. É, é uma das maiores redes aqui da cidade. Tem aqui em Palhoça, tem lá em São José, tem em Florianópolis, né. E a Fê, ela faz um trabalho muito bacana. Ela não é uma protetora, mas ela resgata cães de maus tratos. E também resgata de casa. Se ela vê algum cachorrinho que está sendo maltratado em alguma residência, ela dá um jeito, consegue pegar e tira o cachorrinho. Ou mesmo ela resgata da rua, né. Então, neste momento, a gente conheceu a Fê. Foi na clínica? Da Vetivida. Isso, daí na última clínica que eu trabalhei, fazendo mais propaganda. Daí acabou conhecendo a Fernanda, e a Fernanda estava num momento ali que ela estava resgatando quem ela não tinha onde colocar. Pessoal, vocês têm uma energia tão boa. Obrigado. Obrigado, você também. Eu me senti tão bem lá pra vocês, sabe, vocês estavam contando a história de vocês. Não, foi uma conexão muito legal. Eu tenho que contar isso. Foi uma conexão muito legal lá com o Gia. O Gia já falou, daí a gente foi no sábado, dois dias depois já aconteceu. Foi, foi. E a gente estava programado, eu botei na minha cabeça, nem sei se eu falei pra ele, mas eu falei, em março ou abril a gente vai fazer um podcast. E, tipo, caiu como uma luva, sabe? Quando o Gia falou... As pessoas, né? É, é. Muito pai, né? Às vezes a gente pede as coisas, a gente não se lembra, mas ele não esquece. É, e, tipo, do nada aconteceu. E hoje estamos aqui. Então, a Fernanda precisou, teve essa necessidade de alguém pra cuidar dos pets dela, né? Dos cachorrinhos dela. Então, foi onde ela fez uma proposta. Nós propusemos em fazer uma parceria. Foi o que a gente conseguiu ali. Depois veio a pandemia, uma série de desafios, né? Que a gente recente tinha se mudado e depois de o quê? Três meses? Quatro meses? Começou na Palhoça, né? Essa parceria com a Fernanda. Então, ela resgatava os cãezinhos de maus tratos, ia pra uma clínica veterinária, castrava, fazia PSR de todos os tipos de doença que poderia ter. É, antes de vir pra nós, ela faz toda uma bateria de exames. Você não pode pegar um cachorrinho da rua que você não conhece e colocar com outros dentro da sua casa, né? Sem ao menos fazer exames, né? Então, não sei se às vezes ele tem uma doença incubada, uma sinomose, uma parovirose, né? Então, ela ia pra essa clínica, fazia uma batalhada de exames, castrava, colocava vermífico, antipulga. Se tinha que fazer algum tratamento de doença, fazia, iniciava o tratamento nessa clínica, depois continuava lá conosco, né? E, em troca, nós cuidávamos dos cachorros dela e ela nos ajudaria com o aluguel da residência, né? Só que a gente saiu de um aluguel, tipo, baixo, pro três vezes no dobro, sabe? E nós, meu Deus, aí, agora, né? E qual foi o pensamento que vocês tiveram a partir do momento assim, ó? Caraca! Que loucura! Que loucura! Olha o aluguel! Que que vocês... Qual foi os pensamentos? Porque é um pensamento de muito empreendedor, né? Sim! Cara, eu tô passando por um X tanto e tô indo pra tanto agora, será? Meu Deus, eu tenho que fazer agora, eu tenho que atrair mais clientes? É, exato! Que que vocês pensaram assim? E agora? E agora, B? E agora, Rafael? O que que a gente vai fazer? Como a gente já tinha, né, a Fernanda, esse apoio pra gente, então, claro, era tudo novo pra nós, né? Então, a gente agarrou com unhas e dentes, sabe? A gente se abdicou da nossa vida ali, praticamente três anos, 24 horas da nossa vida. Tinha momentos que nossos amigos convidavam a gente pra sair e chegou um momento que eles nem convidavam mais. A resposta era não. Era não, não, não. A gente não saía, vivia praquilo. Porque não tinha como, nós tínhamos uma média de dez cães que moravam conosco, né, 24 horas. Então, não tinha como a gente sair e deixar esses pets sozinhos. Às vezes late, dá um latido, já é... Hoje em dia, qualquer um latido, um jeito que você fala diferente com cachorrinho já se relaciona a maus tratos. Então, a gente tinha muito medo, tipo, de algum vizinho achar, às vezes o cachorro tá latindo, tá sozinho. Tem um conselho que tem lá de cachorro, né? É. Olha que é pior que o de criança. Poderia ser um pouquinho mais rigoroso, mas tem. É. Mas, quando daí a gente saiu dessa casa aqui da Palhoça e fomos pra Avenida Atlântica. Até hoje, eu não sei, por destino, o Rafa passou lá e encontrou aquela casa, né? Todas as casas fui eu ali, eu passando e achei... Ah, não tô mentindo, não, não tô mentindo. Não adianta, tô perdendo. Com certeza, é. As conexões aí. E medo, né? Deu bastante medo, mas quem tem medo não faz nada, não tem jeito. Tem que meter a cara e o não a gente já tem. E é o que a gente pensou e fomos. A gente colocou daí o hotel ali na Avenida Atlântica. Hoje a localização dela, estamos ali há cinco anos, fez em agosto. E estava tudo bem, ótimo assim, a gente estava investindo lá. Eu sempre falo, a gente nunca pegou financiamento, então a gente juntava lá uma graninha lá e fazia, pagava à vista. Ou parcelava lá em três vezes, quatro vezes. Às vezes a gente não tinha limite no crédito, perdia pra uma amiga emprestada, pedia pra familiar emprestado. E ali a gente foi indo, foi indo, foi crescendo. Só que nós estávamos tudo dando certo. Estávamos cinco, seis meses ali. E ótimo, perfeito, o pessoal estava conhecendo a gente. E a tela vindo, né? E entrou a pandemia. E aí, o que aconteceu? E aí? Eu estava doido pra perguntar quando ele falou da pandemia. Não, nessa época eu ainda estava trabalhando na clínica, né? Como auxiliar de veterinário e... Foi um perrengue ali, né? Ele estava sozinho. Foi bem complicado. Estava sozinho ali. Eu estava trabalhando ainda na clínica e trabalhando em casa. Então eu saía da clínica e ia pra casa. Pra casa, né? Onde é o pet, né? Onde é a cão VIP hoje. E dava continuidade ali, enfim. Ou então, às vezes, até no meu intervalo, saía pra lá pra dar alguma assistência. Nós morávamos, né? Embaixo era o hotel. E nisso ficou três anos. E quando entrou a pandemia, daí... Eu ia... Já estava tudo certinho pra sair. Entrou a pandemia. Daí, opa, vou voltar. Porque eu estava literalmente... Fiquei mais um tempo ali, alguns meses, né? De CLT ainda. Eu estava literalmente em estafa. Tipo, cachorrinha linda, perfeito, maravilhoso. São uns anjinhos. Mas é muito trabalho, né? Mas você tem um, né? Agora você pensa ali cuidar de 12 cães ao mesmo tempo. Cuidar de casa. Uma casa de 300, quase 400 metros quadrados. Mais quintal. Então chegou um momento ali que eu estava assim, tipo... Exausto. Exausto. Eu estava praticamente pra largar tudo e voltar pra minha cidade. Tipo, nem que eu ficasse na cidade trabalhando. Ah, que fraquinho. Que fraquinho, pai. E daí foi onde eu falei pra ele. Desistir jamais. Vai do teu emprego. Porque não tá dando. Não tá, sabe? Chegou um momento que eu desligava o telefone. Fechava a janela. Porque realmente eu estava, tipo, me deixando, sabe? Sabe o que é isso? É porque assim, ó. Quando a gente chega em uma determinada situação, não é? Estafa, né? É. O que que acontece? A gente tá quebrando um nível. Sim. A gente tá quebrando a barreira. Exato. E aí veio o quê? Um dia vinha ali, ó. Tá na hora de desistir. Bombardeia. Na hora de desistir. Mas ali você já viu o quê? Vai acontecer. Isso foi forte. Sim. E às vezes o que que acontece? Os empresários, eles têm esse teu pensamento. Às vezes. O pensamento que tu teve em um certo momento ali, né? Porque graças a Deus, né? O hotel tá aí. Firme e forte. Mas ele tem aquela situação de quebrar a barreira. Exato. E quando quebra a barreira, tu já sabe porque vocês têm um propósito. Um grande alicerce ali nesse momento foi o Rafa, sabe? Que ele sempre... O Rafa sempre dá uns conselhos muito bons e, tipo, ali ele sempre tentava contornar, né? Com palavras e isso acabava me ajudando. Tipo, não, realmente. E eu sempre tive esse pensamento. Se hoje tá um temporal, se tá chovendo, tipo, se tá acontecendo, tá fudido, tá ferrado. Amanhã vai ter um sol lindo, maravilhoso e a página virada. Então, tenho certeza. Se você faz o bem nessa vida, você vai colher o bem. Se você faz o mal, você vai colher o mal. Então, poxa, a gente tá fazendo tudo certinho. Tava dando tudo certo. Por que que ia ter que dar errado? Nem passou pela minha cabeça. Sabe? Então, eu pensava, tipo, não, tô vivendo isso agora. Esse momento tá difícil, mas em algum momento vai ser gratificante. Mas, assim, vem o equilíbrio, né? Um é mais emocional e o outro é mais... Mais racional. Isso é a dose, uma energia, uma sociedade, cara. Não, sem pressão não tem transformação. É, não tem. É pressão, é pressão e tem que quebrar. Tem que quebrar, não tem jeito. Porque, assim, era dificuldade. Porque se fosse fácil, todo mundo fazia. Exato, exatamente. Entendeu? Quantas pessoas pensaram no projeto de montar esse hotel? Ali na pandemia, daí, a gente... Na época, a gente tinha, eu acho que... Cinco meses ali que a gente tava começando. Nós estávamos com uns 12 clientes fixos. 15, mais ou menos. Ah, parou tudo, né? Chegou a pandemia. O que que aconteceu? Todo mundo tirou os cachorrinhos na creche. Por quê? Eu estou em casa, trabalhando em home office. Por que que eu vou botar meu cachorrinho na creche? É um custo. Só que põe um pensamento muito errado das pessoas. Sim. E é também, eu entendo a parte de ninguém saber com o que estavam se lidando, né? Então, a primeira coisa ali que você vai ter... Foi novidade pra todo mundo ali. Hoje a gente fala de Covid, Covid já é outra coisa, né? Mas lá no início era... Então, ali chegou uma pandemia que, claro, a gente não teve as mesmas... Tipo de comércio, tipo restaurante, que tinha que fechar mesmo. A gente conseguia ainda fazer algum serviço, né? Porque não tinha fluxo de pessoas entrando e saindo no nosso hotel. Então, a gente conseguia ainda ter um ou outro hóspede. E o que nos agarrou mais, o que nos salvou mesmo mais, foi os cães fixos da Fernanda, que a gente já conseguia pagar uma parte do aluguel. Eu não sei se vocês sabem, né? Acho que a gente comentou, né? Eu sou contador, né? Sim, sim. Porque não me define. E eu trabalho muito com essa carteira de PET. E representante comercial de PET também, né? Inclusive com grandes parceiros aí, como o AgroChimp Boy. Ah, legal. Ah, legal. Eu quero saber. É. E o que acontece? Foi um cenário que as agropecuárias começaram a deslanchar. Sim. Essa área também de PET, de brinquedos, começou a deslanchar. Porque, né, automaticamente o pessoal em casa, o custo também dos animais aumentava também. As adoções também aumentaram nessa época. É, aumentaram, entendeu? Então teve uma série de coisas que eu acompanhei ali, que as receitas dessas empresas aumentaram. Então foi um cenário que também ajudou a impactar. Sim. Mas, depois voltando as coisas, estabilizando as coisas e voltando ao normal, entrou esse cenário de voltar às viagens. E aí começou o quê? As pessoas voltaram a viajar e vocês deixaram os cãos. Pós-pandemia foi bom pra nós, né, em relação assim, lógico, é um problema que, pro cliente, né, pro dono de PET ali, foi um problema. Cães com ansiedade por separação, isso aumentou drasticamente. Hoje tem até hoje. Por conta da pandemia, né, daquela dependência que o cão tem de estar perto do seu tutor, né, que tava ali a pessoa, né, trabalhando em seu computador em home office e ali passando a mão no cachorrinho, acariciando, dando um petisco, coisa do tipo. E quando precisou se ausentar, ter essa separação... Cachorrinho não entende isso. Aí o cachorrinho não entende isso, né. Aí ele fica ansioso, late, incomoda, né, o vizinho de apartamento, coisa do tipo. Tem clientes que, antes da pandemia, levavam o cachorrinho duas vezes na semana pra fazer creche. A creche ali é o período que o seu cachorrinho passa o dia, né, brincando conosco, né. Então ele tem a rotina de brincar, de almoçar, tirar a sonequinha, voltar pra recriação, né, e depois a higienização até esperar o tutor. E depois do pós-pandemia, esses cachorrinhos que faziam dois dias de creche, acabou passando pra cinco vezes na semana. Porque o cachorrinho era, assim, cliente que você não consegue... Ou era isso, era enfrentar multa e briga de apartamento. E cachorrinho era mais ou menos isso. Então era o momento assim que os clientes... Vale pagar o hotel! Então eles passavam na creche, né. E a hospedagem também, como você comentou, depois, né, tivemos o ápice, né, das pessoas viajando, né. Que demorou um ano e meio, mais ou menos. Teve a pandemia, ele passou. Depois daquele ano ali, as pessoas estavam meio assustadas ainda. Vai que dê de novo, né, vai que volta. Nós viajamos na pandemia também pra fora, fomos até levar um cachorrinho em Portugal. E fomos levar de uma cliente nossa. É, a gente foi em Portugal e foi um cachorrinho. O Panda, inclusive. O Panda. E foi um processo mais burocrático, porque o Panda é um budogue francês. E ele tem... Na época ele estava com 14 quilos. E ele precisava emagrecer 2 quilos. Hoje as companhias aéreas, elas levam até 10 quilos na cabine. Então o Panda tinha um problema, por quê? Ele é um cão budogue francês, braquicefálico, né, aquele cachorrinho que tem o nariz achatado. Então ele não poderia ser despachado, porque ele poderia vir a óbito, né, pela altitude, relação de ansiedade também. Ele era um cachorrinho que não ficava dentro da caixa de transporte. E a única maneira era ele ir na cabine conosco. Só que como fazer isso? Então a Paula, lá em Portugal, conseguiu... É, detalhe, tá, a tutora não poderia sair de Portugal devido aos trâmites de permanência no país que ela estava fazendo. Então nós precisávamos de um laudo psiquiátrico informando que o Panda é um cão de apoio dela. Que de fato é. Que de fato é. Então ela conseguiu esse laudo com o psiquiatra. Entramos com o processo aqui, com o advogado. E foi uns 3 meses, né, Rafa, de processo. Não foi muito rápido, foi deferido. É, não, mas a gente tinha... Tinha que fazer, chipar ele, teve que ir pra Curitiba fazer... É, na verdade o resultado foi rápido, né, o processo foi um pouco demorado. Porque é um processo longo, né, de organização. Tem a sorologia antirrábica, né, as vacinas... Que droga! Tem uma série de coisas, é. E daí a gente entrou, né, era um processo assim que, tipo, nunca tinha acontecido praticamente. O caso do Panda foi um dos primeiros casos de um cão braxifálico ir conosco na cabine por causa do cão de apoio e pelo processo, né. Foi muito rápido ali porque o juiz bateu o martelo a favor dela no primeiro instante. Então, nós... Até quando ela falou pra gente, ela falou, ah, amigos, vamos precisar que vocês levem o Panda pra nós. Vocês topam? Eu falei, ah, topamos. A gente não vai dar... Só foi ali em Portugal? Não, não, a gente pensou que não vai dar certo. Tipo, não... Não que eu... É, eu pensei que iria demorar mais. É. De repente daria, mas que iria demorar mais. E pela dificuldade da empresa, né, da empresa de aviação lá, os obstáculos que elas estavam colocando, né, na frente... Era meio que melhor. Era um pouco difícil dar certo. Nós tínhamos que estar com a tutela dele também, né, e depois ficou... Tá, eu levei ele, mas como é que eu não vou voltar com ele? Então, a nossa tutela era só do Brasil até Portugal. Chegando lá no Portugal, no momento, a tutela era dela, né. Então, entramos com o processo tudo e fomos pra Portugal em janeiro. E levamos muito tranquilo, o Panda dormiu a viagem toda. Fomos muito bem tratados, chegamos no aeroporto, ele mais famoso, tipo, já aprendeu a ver se é o Panda. Ah, esse é o Panda que vai pra Portugal. Ah, esse é o Panda, todo mundo já conhecia. Foi muito... Ah, tanto que na alfândega, lá em Portugal, nem pediram nada pra gente. E hoje o Panda tem passaporte europeu, ele está conosco aí, está lá hospedado com a gente hoje. Ele vai e volta agora. Ele vai e volta. A mãe dele está lá, né, agora, volta daqui a pouco buscar e ele fica lá conosco. Então, nós temos crença assim que uma diária há três meses. Que é o caso do Panda. O Panda está conosco, vai dar três meses já. Pessoal, tem uma... Aqui umas perguntas. Não, não. Perguntas não. Na verdade, é um tema que vai gerar perguntas referente ao negócio de vocês, né. Então, vamos lá pro primeiro tema. E com certeza... Essas ideias aqui saíram lá no network que a gente fez lá, hein. Entendeu lá com pessoas de geral. Ah, por isso que ele estava todo anotando. Eu gosto de conversar, mas eu fico olhando o ambiente e pegando dicas. Mas vamos lá pro primeiro tema. Vamos. Que é... Vamos lá. Consultoria. Consultoria. Primeiro tema. Consultoria. E essa questão... Eu vou lembrar uma coisa que a gente até conversou, né. Eu acho que serve exatamente pra dar um... Pra começar esse trâmite. Hoje, como vocês dois se vê, né, com o negócio de vocês já increscente, né. Porque estabilizar... Eu não gosto de falar a palavra estabilizar. Porque estabilizar é parágrafo, né. Nós temos que quebrar os níveis. Mas tocou uma coisa muito... Tocou em mim que você falou lá no sábado. Então... E você falou bem assim, ó. Hoje, Cleito, eu já tenho tanta experiência por coisas que eu fiz errado, que eu já tô até dando consultoria pra minha amiga lá de Porto Alegre. Não bota a grama sintética. Tem que falar. Como que tu vê hoje essas experiências, vocês se vê com essas experiências das coisas que vocês erraram, hoje ajudando até colegas de profissões, dando dicas pro negócio dessas pessoas. Não sou ela de Porto Alegre. Tem outros que a gente vive conversando também. Essa minha amiga, ela é da minha cidade, de Tupanceretã. É do lado de Santa Maria, né. Meu grande sou. E eu sou uma pessoa assim, eu adoro ajudar. Eu adoro falar, sabe. Então eu gosto de contar a nossa história. Eu gosto de contar. Ah, então sempre que você vier me perguntar alguma coisa, eu às vezes vou falar até além, sabe, do que você perguntou. Então, no caso dessa minha amiga, ela é fisioterapeuta. Ela tá largando o ramo de fisioterapia pra investir num hotel pra cães na minha cidade. E ela começou a perguntar, tipo, ai, B, posso te fazer uma pergunta em relação ao hotel? Eu falei, claro. Então ela vai perguntando e eu vou... A gente vai trocando mensagem ali no WhatsApp e eu vou falando pra ela. Não, não faz isso. Olha lá, eu vou botar grama sintética no... Eu pensei em botar grama sintética aqui. Eu falei, olha, vai dar trabalho. Porque a gente já passou por isso. A gente botou grama sintética no contrapiso. Era em todo o espaço. Era terrível, assim. É. Porque a manutenção, diferente de um playground de criança, né. Criança já urina. Eles não fazem xixi, né. No gramado, né. O cachorrinho já urina. Então é uma manutenção muito exigida ali, né. De limpeza e tudo mais. Se você não tem o escoamento certinho. É. Uma série de situações. Não põe grama sintética. Em questão de bactérias também, né. Uma série de situações ali que... E cheiro, né. E cheiro, né. O odor, isso influencia muito, né. Principalmente, ah, vai alguém lá visitar o nosso espaço, né. Eu vou receber o tutor com cheiro de urina, né. Então a gente tem essa manutenção, né. Todo final de semana a gente tem uma higienização legal, né. Dessas... Só temos dois pontinhos de grama sintética e nem temos... Na época ali, quando a gente botou, era no contrapiso, né. Era. Então a gente botava... Era praticamente todo dia ali... Quase cinco litros de queboa. Sabão em pó, esfregando, sabe. E não tinha um caimento pra essa... Ficava molhada. Daí já ia aqueles cachorrinhos com aqueles perlão longos. Já ia ficava molhado. Isso mesmo com escoamento acumula água, então... E não tinha uma drenagem, né. Tinha um caimento, porém não tinha uma drenagem. Então, nesse momento, ela falou que ia botar a grama em estética. Eu falei, não bota. Daí ela, ah, eu vou botar então em cima da grama. Eu falei, não bota. Porque você vai botar em cima da grama. É um custo alto que não vale muito a pena. É bonito esteticamente, né. Tá lá o cachorrinho. É porque tem duas... Tem dois impasses, né. Você coloca uma grama sintética, que esteticamente sempre vai estar verdinho. Só que tem essa questão da manutenção. E a grama normal, o cachorro vai cavar. Vai... Vai virar lama. Vai virar lama. Então, tem uma série de coisas. É muito difícil você manter um quintal. É muito complicado. Claro, se for um quintal maior, eu acredito que seja mais fácil de você manter. Mas... Mas tem outras formas de interagir com o cão, ali, de forma que a gente tira o foco. Mas é primitivo dele, ele vai cavar um buraco, não adianta. Não tem jeito. Pessoal, assim, o que vocês veem, até não só no segmento de vocês, até pra quem tá em casa. O que você vê hoje? O que uma consultoria é importante pra determinados segmentos, ou pra todos, né. Você vê hoje que você pensava assim, ó. Pô, se eu tivesse solicitado essa consultoria, de repente eu não teria quebrado a cara. É, coisa que no início nós não tivemos, né. Não tivemos consultoria. A gente quebrou muito a cara, né. A cara é na coragem. Ainda erramos pouco, viu. Acho que assim, é parte do... Eram erros pequenininhos que a gente conseguia consertar, né. No caso ali da grama sintética. A gente botou em cima do contrapiso, não deu. Botava na... Se botar embaixo da grama, não dá. Porque você vai lavar com a VAP, vai sugar, vai subir toda aquela terra que tem embaixo. Vai sujar tudo, vai virar manhaca. Então, o ideal ali, se você botar uma grama sintética, bota uma camada bem grande de brita. Bota a grama ali por cima, mas mesmo assim, vai correr o risco do cachorrinho puxar uma parte lá, já cavalar. Então, vai dar algum trabalhinho. É, então, a importância do empreendedorismo, né, como você disse, né. Da consultoria. Da consultoria. Nós não tivemos isso no início, né. Então, dificultou um pouco. Mas nós tivemos sempre muita amizade com muitos veterinários. Então, a gente sempre trocava ideias, né, em relação a tanto a parte médica. Então, sempre eles tinham uma informação. Ah, o fulano lá da minha cidade abriu um hotelzinho pra cachorro. Então, ele, né, trabalha dessa forma. Por que que tu não, né, não introduz isso no teu espaço, né. Então, era a melhor forma que nós tivemos, assim, de puxar algumas informações. E também, né, era da informação, né. A gente tem a internet, abria, né, pesquisava, né. Não é só TikTok e YouTube, né. A gente vê... Nada de burguia do bato. É, exato. Pesquisava partes do... É, informações do ramo. E foi assim que a gente foi, né. E, enfim, deu bom. Deu bom. Mas a consultoria ali, eu... Mas é muito importante. É muito importante. Se você puder pagar pra alguém, ou ter uma pessoa, tipo... Eu não dou consultoria. É, a gente não dá ainda consultoria, né. Quem sabe, né. Ou pode ser um produto. Um próximo produto, né. Pra gente alavancar. E... Acredito que uma consultoria não seja nada barato, né. Mas, às vezes, não é caro. Tipo, é um investimento que você tá fazendo, né. Pra você não errar ali. E, às vezes, você acaba... Por exemplo, um metro de grama sintética em torno de 70 reais. Tô falando de 70 reais um metro. Agora, imagina você ter que botar em 60 metros quadrados, sabe. E depois você arrepender e tirar. E depois você arrepender. Então, às vezes, ali, na consultoria que você fosse pagar aquele valor ali, não chegaria nem os pés ali do investimento que você tem. E depois você tem que guardar aquela grama. Porque vai ser muito difícil você conseguir vender uma grama sintética pra alguém. Ou... Né. Então, ficaria guardado ali um dinheiro parado, né. Tá. Posso fazer um pedido de venda pra ti? Ó, pessoal. O B. Você tá pretendendo montar um hotel? Chame o B. Ele é... A partir de hoje, ele é um novo consultor. Pra cães. No hotel, né. Alô, B. Segue lá o B. Vamos lá, gente. E que ele vai começar a fazer um produto recorrente do hotel, hein. Vamos. Vamos começar. Pessoal, vamos pro próximo tema aqui. Vamos ver o que vai sair aqui agora. Vamos lá. Vamos ver o que vai sair. Vou tirar bem do fundo aqui, né. Vamos ver o que acontece aqui. É. Vamos lá. Vamos lá. Olha. Eu gosto desse termo. É que é polêmico. Vendas. Vendas. Como que vocês ali começaram com esse processo de vender? Como é que foi esse? Foi o boca a boca? Foi a indicação? O que que vocês começaram a deslanchar ali no negócio de vocês com as vendas? Então, no início foi mais boca a boca mesmo, né. O cliente... Na verdade, começaram... Como a gente começou... A melhor propaganda, gente, é a boca a boca. Não tem jeito. Mas... Nós iniciamos ali com alguns amigos, né. E eles mesmos fizeram, né, essa divulgação, né, do nosso trabalho. Indicavam pra um, pra outro, pra... Mas começou pelos veterinários, né. Então, a nossa base ali foi principalmente dos profissionais veterinários que se tornaram nossos clientes. Então, um indicava pra um cliente, o outro... Amigos e clientes. Então, né, de uma base, né, que tem esse grande contato, né, com condutores, pais de pet, né. É que hoje... É, às vezes ali numa consulta que ia fazer, né, comentar... Ah, confiava, já não sabe alguém que cuida. Ah, os meninos. Ah, os meninos. Já comentavam sobre o nosso trabalho. Então, isso teve um impacto muito grande, assim, né, de alavancagem. E... E hoje em dia, o que mais... O que a gente utiliza ali pra alavancar nossas vendas é o Instagram, que dá muito resultado pra gente. Sim, muito bacana. E o boca a boca. O boca a boca ali... Nós temos clientes que nunca colocaram os pés no hotel, porque a fulana leva a cachorrinha dela lá, então é bom. Mas... A gente sabe que a fulana é exigente, né. Me diz uma coisa. Hoje, pelo cenário que vocês vivem, o que é a venda pra vocês? Olha, pergunta difícil, né. Então, a venda ali pra nós, a gente vende serviço, né. Nós temos o produto, hoje nós temos a linha Canvip. Nós registramos, é uma marca registrada. Então, a gente tem no ato, a gente tem as mochilinhas, né, que no ato da matrícula você paga um valor de 50 reais, você ganha a mochilinha junto com o potinho, que é a merendeira que eu falo, né. É a lancheirinha. Que é já pro... A lancheirinha. Que já é pro tutor já... Isso já também associa, o cãozinho já associa que ele vai pra creche. Quando ele vê a mochilinha, ele já fica todo faceirinho, ele já sabe que ele vai pra creche. Tem que esconder a mochila, porque senão eles ficam pulando lá no armário, né, pedindo pra... A mochilinha que ele sabe que vai pra creche. Então, a gente agregou, né, em uniformes. Todos os anos a gente faz uniforme pros aluninhos de creche. A gente agrega ali um valor, né, em cima. Temos... Agora a gente vai lançar uma linha também de guias. 100% couro e couro sintético. E também tecido. Tão prendendo agora pro inverno, nesse inverno já lançado. E a gente tá aos poucos ali investindo nessa parte de produtos, né. Então, hoje a nossa principal venda é serviço mesmo. Nós oferecemos serviços de hospedagem, creche. Transporte e banho. Que daí tem os planos de creche. A gente já agrega um valor ali. Você faz um plano de creche, transporte e banho pro seu cachorrinho. Então, ele vai pra creche, ele passa o dia brincando. No final do dia, ele já vai de banho tomado pra casa. Hoje, o que vocês vêm com os empreendedores que precisam mais pra estar intensificando ainda as vendas? Persistência, diferencial. No momento que a gente botou o nosso hotel, a gente falou assim, a gente não vai ser só mais um. Então, o que a gente vai fazer pra diferenciar? A gente notava que o pessoal investia muito em creche. Então, tinha muita creche. E nós fomos ao contrário. Nós colocamos hotel. Então, hoje você vai lá, todo mundo fala, tipo, ai, parece os quartos do Big Brother. Porque são todos lúdicos e temáticos. Então, você vai no dormitório 1, o tema é todo nuvem, com papel de parede. Você vai no dormitório 2, agora a gente mudou o tema, agora é um tema tropical. Então, é tudo floresta, macaquinho pendurado. Tem a televisão passando com barulhinho de som de natureza, passarinho. Você vai pro dormitório 3, já é uma pegada mais cálter. Enfim, então, o lustro já é uma roda de carroça. Tem os alce pendurados. Nem tanto, nem tanto. Ainda vai ser, a gente vai fazer um parque. Ainda chegamos lá. Agora que a gente tá com essa super novidade, né? Que a gente colocou a suíte Luiz 15. Então, a suíte Luiz 15 é pra aqueles clientes mais... Luiz 15. Luiz 15. O próprio nome já fala, né? Então, a gente colocou porque nós vimos que precisava de mais um diferencial. Que é... O seu cachorrinho pode... É um preço mais agregado. Porém, seu cachorrinho pode dormir junto ao plantonista. Então, tem a cama do plantonista, né? Nesse dormitório. E ele vai dormir junto com o plantonista. Ou nas caminhas. Que são todas estilo Luiz 15. Lindas as caminhas. E pra aquele cliente... Ah, minha primeira hospedagem é do cachorrinho. Meu cachorrinho é muito ansioso. Eu sou muito apegado a ele. Não quero que ele fique sozinho. Então, a gente desenvolveu, né? Essa suíte que era o nosso antigo quarto. Só que não chega nem aos pés. Não chega nem aos pés. Que era o nosso quarto. É, o nosso quarto era muito mais simples. E assim, o que a gente puder fazer, a gente faz. Então, o papel de parede o Rafa que instalou. O armário que tinha lá que era todo marrom. Eu peguei e reformei ele. A gente bota a mão na massa. A gente bota a mão na massa. Então, esse aqui ele tem muitas ideias. E vai no... Às vezes a gente vê algo bacana, assim, em algum lugar. A gente vai lá, pesquisa. Já compra na internet. E o negócio hoje é celúdico. É encher os olhos do cliente. Mas o empreendedor, ele é chato, né? Ele tá... Nós somos. Ele tá sempre se modernizando. Ele tá sempre tendo ideia. Ele tá sempre tendo loucura na cabeça. Aí eu quero fazer. E nunca tá contente. Não. Nunca tá contente. E o engraçado é que, assim, mediante o problema a gente procura ter mais ideias, né? De facilitar o nosso trabalho. E reverter aquela situação, né? É um problema, então vamos reverter isso daqui. Vamos usar esse problema pra tirar proveito daquilo ali. E, de fato, nós pensamos... Teve um... O Luiz 15 surgiu uma ideia. Eu tava tomando banho. E aí começou a chorar uma cachorrinha lá embaixo. É. Porque ela, né? Não tava... Era a primeira noite. Ansiedade por separação. Enfim. E aí eu falei assim... A gente pegava a cachorrinha essa e levava pro nosso quarto. Mas, meu Deus... É, aí eu... Prontamente nós descemos, colocamos ela pra dormir conosco. Aí eu falei... Cara, mas se a gente fizer um quarto em que o cachorrinho dorme com o plantonista? Não é novidade. Isso daí tem em São Paulo, tem alguns outros locais também, mas... A suíte... A primeira suíte imperial é a nossa. Mas a... Na pegada, na nossa pegada ali, foi a primeira mesmo. A gente pode dizer que a primeira suíte imperial é o pet do Brasil. É a nossa. É a imperial. É a imperial. Então tem as caminhas bem diferenciadas, né? As caminhas diferenciadas lá. E é uma graça, né? E tem o zoo também, que é o outro dormitório na parte de cima. Que a diferença dele é que ele fica perto do plantonista, né? Então... E as camas também são um pouco mais diferenciadas também. E todo o layout do dormitório. Que também era um antigo quarto. E o pessoal gosta muito desse dormitório. O zoo, ele é todo zoológico. Tem... O teto dele é com grava sintética, um teto rebaixado. O papel de parede é super lúdico. O bichinho também pendurado. Pessoal, hoje no mundo do empreendedorismo, está faltando mais do pós-venda. Foi um termo que a gente usou aqui, né? Da venda, né? Mas o que vocês hoje fazem para estar fidelizando ainda mais esse pós-venda e depois de estar lhe vendendo ali para os seus clientes? Então, todo final de hospedagem, né? Depois que o cachorrinho vai para casa, a gente sempre procura mandar uma mensagenzinha para saber ali como que foi o reencontro, né? E antes disso a gente faz uma higienização, né? Ah, sim. Isso daí faz parte do pós-venda também, né? É um agregado. Digamos assim, diferente de outros locais que eu já vi, né? Inclusive acontecer. Por exemplo, todo final de hospedagem de creche, nós oferecemos uma higienização. O que é essa higienização? Por mais que o cachorrinho não vai para o banho, não vai tomar um banho, então vai lá, recebe uma escovação, passa um hidratantezinho no pelo, né? Nós trabalhamos com uma marca excelente, né? De produtos da linha PET, né? Em relação a cosméticos. Passa um sopro, dá uma olhadinha. Seca o bigodinho. Exato. Seca o bigodinho, vê se não está com os olhinhos sujos, né? Às vezes faz um copozinho mole, fica um copozinho melhorado. Então a gente sempre dá essa higienização de presente para o cliente para receber esse cheirozinho em casa, né? Bota uma gravatinha. É uma questão de pós-venda, né? É, quando o cliente recebe, ele fala, ah, ele tomou banho. Exatamente, ele não tomou banho, foi apenas uma higienização. A gente lê faz patinhas, porque a gente sabe que a gente trabalha com um público super exigente, né? Então aquele cachorrinho dorme na sua cama, dorme na cama do cliente. Então, você não quer receber um cachorrinho todo descabelado. Não, faz o penteado bonitinho, né? Às vezes, com o cocôzinho ali, já vi várias vezes, não vi, mas já ouvi, né? Relatos. Os relatos, né? E nós, como eu te falei, né? Mediante um certo tipo de problema, a gente procura a solução. Então, relatos, nós ouvimos muito que os clientes se queixam, né? Ah, se queixou, veio do concorrente porque não gostou de tal coisa, isso, aquilo. Então a gente leva aquilo ali como aprendizado. Não vamos fazer igual, vamos fazer diferente. Já fazemos, mas vamos fazer melhor ainda. Então, o empreendedorismo é isso, né? E a questão da mensagem, né? E a pós-venda, manda mensagem, pergunta como é que está, se está tudo bem. Teu dois, três dias, a gente pergunta, ah, como é que está o fulaninho? Como é que ele chegou em casa? Chegou muito cansado? Às vezes, tem clientes da primeira hospedagem, assim, que não entende, tipo, o cachorrinho é muito elétrico, sabe? Em casa. Eu sempre falo, vai você para uma academia, né? Ficar o dia inteiro na academia, você vai ficar cansado. Então, já aconteceu de clientes nos ligar apavorado que o cachorro estava... Três dias cansado, né? É, tipo, o que vocês fizeram com o meu cachorro que ele não fez nem festa para o meu filho? Mas, ó, isso é bem relativo de pós-creche, de pós-hospedagem, né? Então, é diferente do cachorrinho, a gente acha que gato dorme, mas o cachorro dorme tanto quanto o gato. É que o cão tem um nível energético, ele vai procurar gastar o máximo, né? Exato. Por isso que às vezes até extrapola um pouquinho. E as pessoas em casa roa isso, roa aquilo, né? Sim, porque tem essa necessidade, né? Já estranha, né? Quando ele não tá no grill... A creche e a hospedagem nem tanto. A hospedagem é mais uma... Os dois, ambos, são necessidades, né? Mas a creche se tornou mais necessidade em relação às questões de gasto energético que o cão tem que ter. Então, aí o cachorro chega, roa imóveis em casa, né? Tem aquele hábito de destruir a almofada, fazer isso, aquilo. E o tutor não sabe por que que é, né? O cachorro tá estressado, não é o suficiente. Ah, e moro em casa também não é o suficiente. Eu costumo dizer muito isso pros nossos clientes. Assim como nós, eles também têm a necessidade de ver outros cachorrinhos, socializar entre eles. Vai você ficar o dia inteiro na casa em casa, né? Existe a linguagem do cão que ele precisa aprender. Então, isso é uma necessidade básica. Aprender que é cachorro, né? Outra coisa é você ter que criar um cachorro protegido, como se fosse um filho, né? E não deixar ele ter aquela independência, né? Você cortar a base primitiva ali do cão, né? Tem muito. Então, isso gera um transtorno tremendo, assim, pro próprio tutor. Nem tanto pra nós, né? Mas pro próprio tutor. Pessoal, e assim, ó, nesses períodos, com esses investimentos que vocês fizeram, melhorias, como é que vocês fizeram os seus negócios pra fazer a precificação? Olha, isso foi gradativo, né? Nós alinhávamos nossos valores ali, digamos, né? De acordo com o nível de estrutura que nós tínhamos. É, o que a gente oferecia. É. Nós começamos com um valor bem baixo, né? Do que nós estamos hoje de áreas de hospedagem, digamos, ou de áreas de creche, ou coisa do tipo. E fomos gradativamente, né? Conforme conseguimos oferecer uma melhor... Não em serviço, porque o serviço sempre se manteve o mesmo. O mesmo, o cuidado, o carinho, a atenção, né? Essas questões. Mas a estrutura. Isso conta muito pra você precificar, né? Então, conforme foi melhorando a estrutura, nós conseguimos. E, inclusive, tá bem rente ali a linha do mercado, né? Não é nada absurdo. Nós não temos um valor muito acima do que das outras creches, dos outros hotéis, né? Inclusive, tá muito, muito equiparável ali. E justo. Mais que justo, né? Mas, né, foi alinhado, ajustado de acordo com, né, com esses pontos, né? Que nós observávamos, né? Ah, a gente consegue aumentar um pouquinho aqui, porque nós temos um pouquinho mais de estrutura. Mas vale muito a pena ir pra Convip, porque de estrutura equiparável ao valor ali que a gente cobra, que é muito parecido com os demais. Tem muita gente, às vezes, eu acho que nem chega a ver valores, porque acho que é um absurdo. Absurdo de caro, exato. E não é. Não é nada absurdo. O que vocês acham hoje que os empreendedores de todas as áreas pecam na hora de botar a precificação? Ah, eu acho que muito é medo, né? E não confiar, às vezes, no seu... No seu serviço. Exato, exato. Se você tem um diferencial, se você oferece uma qualidade no teu serviço, por que não? Sempre vai ter alguém falando, né? Eu costumo dizer que eu não gosto de colocar preço no serviço dos outros, e muito menos do que eu não sei fazer. Não gosto. Então, assim, ó, se pra mim é caro, então é caro pra mim. Eu vou procurar outro lugar, vou fazer um orçamento ali e ponto, né? Morre ali. Mas eu acho que é isso, né? Um pouco mais de medo de perder clientela também, né? Ah, vou perder pro fulano, porque o fulano tá cobrando mais barato. Isso não. Daí você acaba baixando, sabe? A partir do momento que nós colocamos... Nós colocamos... Nós nunca chegamos a baixar. Mas, a partir do momento que a gente chegou numa estrutura... Porque também tem os seus gastos, seus custos, né? Que você teve... Funcionário, né? Funcionário, né? Às vezes tu tem uma equipe um pouco maior, né? Então, muitas vezes... Às vezes tu quer remunerar um pouquinho melhor teu funcionário. Então, tem tudo isso a ser avaliado, né? Então, eu acho que é um pouco mais de medo de perder pra concorrência, né? Quando se depara ali com um preço mais inferior. Que, querendo ou não, ainda é muito desvalorizado aqui em Florianópolis. Se você ver nível de São Paulo, Rio de Janeiro, outras capitais, creches, hospedagem... Cara, o valor vocês vão se assustar. Vão se assustar. Como nós tivemos já clientes que saíram daqui de Florianópolis, foram pra São Paulo... E falaram... Mas, que saudade de vocês, pelo amor de Deus, né? Eu queria voltar. Porque chegou lá, não é um... O nível de serviço, assim, é totalmente mais inferior. Né? De... Tanto de estrutura, de qualidade. E o preço, assim, altíssimo. Por quê? Porque virou uma necessidade. Então, ou a pessoa paga aquilo, ou... É, hoje em dia... Ou é aquilo ou é nada, entende? Pra você ter um cachorrinho, você tem que pensar... E hoje, cada vez mais, as pessoas estão trabalhando mais. Então, como é que eu vou ter um cachorrinho, eu saio às 8 horas da manhã e volto às 19 horas? E fica em casa. Será que eu tenho condições de ter um cachorro? E, às vezes, não é nem em casa, é apartamento. Apartamento. A maioria dos nossos clientes moram em apartamento, né? Então, eu falo, se você não consegue... Então, mesmo assim, o gato precisa de atenção, né? Então, pega um gatinho, que, às vezes, não vai precisar... O gato é mais independente, é uma outra proposta, mas não que ele não... Não precise desse cuidado. Tanto é que tem hotéis pra gatos, né? Que eu acho muito bacana. Ao invés de deixar simplesmente em casa, procurar... É que o gato já é avaliado toda uma questão de estresse, né? A adaptação é totalmente diferente do cão. Mas o cachorro tem essa necessidade de cuidar do 24 horas. Não tem jeito. Pessoal, mais um tema. Nosso último tema é relacionado a colaboradores. Hum! Hoje, hoje vocês têm uma equipe aí, né? Hoje a gente tá com uma equipe de nove pessoas. Maravilhosa, por sinal, né? Nós estamos bem alinhados à nossa equipe. Mas é um desafio pra quem empreende mão de obra. É. É muito complicado. A parte profissional, né? Por que vocês acham, assim, que a mão de obra está dificultosa? Olha, eu não sei dizer. Eu sei dizer por mim. O horário de vocês aí é um horário... Flexível. Porque, assim, vocês trabalham de quatro horas. É, o empreendedor trabalha 24 horas, né? Não caia na besteira de achar. Vou abrir um negócio pra trabalhar menos. Não, você vai trabalhar bem mais. Você vai trabalhar bem mais. Hoje você tem um plantonista. Temos dois plantonistas, 12 por 36. Tem duas pessoas que trabalham... Três pessoas que trabalham no serviço de banho e tosa, né? Banho e serviço de tosa. E tem quatro recriadores. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Isso, quatro recriadores. E um recepcionista. E um recepcionista. Como é que vocês fazem pra ter a gestão dessa equipe na mão de vocês em horários esporádicos? Porque, assim, é também uma profissão que também é estressante. É, é. Porque, né, a gente tá ali cuidando de cachorro o tempo todo. Tem que ter o controle, né? Não tem tanta rotividade de funcionários. Não, em relação a isso, nós nunca tivemos. É difícil você montar uma equipe. É. Nós estamos nos deparando com isso há dois anos pra cá, né? Com uma equipe maior, né? Então, há dois anos atrás, éramos eu, o Rafa e mais três pessoas. Entre cinco pessoas. Mas, agora, tipo, que aumentou... São vários desafios. Tem uns que fazem cortomone... O desafio principal é o comprometimento. É, comprometimento que tá muito difícil. Que eu digo por mim, né? Quando o CLT. Eu sempre fui muito comprometido em todos os empregos que eu passei. Né? Então, não é só porque tu tá ali, né? Sendo CLT, né? Porque muitas pessoas têm aquela mentalidade ainda. Ah, eu tô aqui pra enriquecer o meu patrão. Coisa do tipo. A gente nunca teve esse pensamento. E nunca tivemos esse pensamento. Por isso que vocês são empreendedores. A gente nunca teve esse pensamento. Nós tiramos proveito daquilo, de informação, conhecimento, fomos, fomos, fomos. E depois, é só você escolher o caminho que se seguiu. Eu vejo que a sociedade brasileira, Rafael, é bem dessa forma. Eles usam esse pensamento. Ah, tô aqui pra enriquecer o meu patrão. Mas se eles pegar essa energia de aprender... Exatamente. Que eles estão vivendo uma linha de engrenagem. Que lá no futuro, eles vão pegar exatamente os conhecimentos pra montar o seu negócio. Ou vão pegar alguma dica pra usar em outro tipo de atividade de que o patrão dele já passou. O Brasil seria tão importante. Exatamente. Eu sempre tentei levar... Eu tô aqui em Florianópolis há 16 anos. Nesse tempo, eu já trabalhei em telemarketing, já trabalhei em restaurante japonês. Eu já trabalhei no shopping, já trabalhei em clínica veterinária. O Rafa também já trabalhou em tanta coisa. O mercado... Se tu for pegar essas tuas linhas de engrenagem, você trabalhou em telecomunicação. Você se desenvolveu o quê? Na sua comunicação com os clientes. Então você já pegou uma linha de engrenagem. Exatamente isso. Tudo tem a se agregar. Tudo agrega ali, né? Então, tudo eu tentei tirar proveito de alguma forma positiva. Eu nunca vi o lado negativo, sabe? Ah, eu tô aqui, tipo, sendo explorado, digamos assim. Sem contar que é o que sempre pagou as nossas contas, né? Então como é que tu vai... Né? É complicado. Mas eu vejo hoje... É um pensamento assim que... Não sei se é um pensamento nosso, né? Mas eu vejo hoje que pessoas de fora, principalmente cubanos, venezuelanos, argentinos, eles estão fugindo dos países, saindo dos países deles, né? Por questões econômicas. E vêm pro Brasil pra tentar uma vida melhor. E abraçam isso de um jeito assim. Eles são gratos. Você pede pra fazer aquilo. É sempre o sorriso no rosto. Eles fazem aquilo com vontade, sabe? Você percebe que eles gostam. Eles querem aprender. Eu acredito que deva ser a mesma coisa. Eu nunca fui, não pretendo ir pra outro país, assim, me jogar, sabe? Como tem muita gente que faz. Eu não tenho essa coragem. Passamos dessa fase. É. Então eu acredito que seja a mesma garra, né? Por exemplo, se eu vou morar... Quando você pega em um lugar novo, né? Você quer agarrar aquele emprego e você quer se dedicar naquilo. Eu acredito que é a mesma coisa de quem vem pra cá. Então hoje, ali pelos funcionários que a gente tem, todos são ótimos, maravilhosos, mas os estrangeiros, eles têm um ponto mais ali de pontualidade, gratidão, querer crescer, sabe? Ser próspero. Então, coisas que às vezes o brasileiro não tem. E eu fico muito triste por ser brasileiro, sabe? E a gente veio de baixo e a gente... Onde a gente tá hoje foi graças a todos os perrengues, né? Que a gente passou. E que no momento ali não era perrengue. Mas... E não é um trabalho braçal. Você não tem que ficar num sol saudante, sabe? É um serviço tranquilo, digamos assim. E a gente paga ainda acima do piso que o comércio propõe, né? Então, poderia ter um pouco mais de empatia, sabe? De você olhar, sabe? Ah, eles eram o melhor deles, sabe? Então vamos valorizar mais, né? Não que a gente não seja valorizado. Graças a Deus a nossa equipe é maravilhosa. Mas já tivemos alguns funcionários que deixaram a desejar muito, sabe? Eu volto até o tema lá do começo, né? Eu sou barriga verde, sou catarinense. Então, assim... Só que assim, o que eu vejo do cenário hoje... Inclusive, a maioria dos convidados que tiveram aqui no programa são pessoas que vêm de fora. Entendeu? E eu tento botar isso na cabeça de quem mora aqui. Porque assim, vocês saíram lá do Rio Grande do Sul e São Paulo. Tem tudo uma estrutura que vocês não tiveram. Entendeu? E aqui a gente tem o quê? Estrutura de familiar. A gente tem tudo... Pessoas que a gente... Graças a Deus vocês tiveram pessoas que tocaram no coração e ajudaram vocês. Mas tem pessoas que às vezes, com uma situação mais difícil que a de vocês, ainda da mesma forma conseguem prosperar. E eu, ou pessoas que estão aqui, próximas, tem um amparo de familiares e não desenvolvem. Não é questão de... É comodidade, né? Não é questão... Ah, porque é daqui ou é dali. Não. É questão que, poxa, você tem toda uma estrutura e você pode prosperar também. Com certeza. O sol nasce pra todos e a oportunidade é de todos. E você tem 24 horas igual a todos. É comodidade, sabe? A gente nunca foi acomodado. Eu e o Rafa, a gente nunca foi, sabe? Juntou a fome com a vontade de comer, digamos assim. Então, um complementa o outro, sabe? O Rafa dá uma ideia. Eu vou lá... Ele deu a ideia do Liz 15. Ele falou, ah, então já vamos botar uns quadros assim, assim. Vamos ver umas camas assim. E um vai incrementando o pensamento do outro, né? E a gente faz a certo. Tipo, um sonho a gente tenta realizar, né? E agora a gente tá num... Falou de parque dos cachorros, né? A gente toca esse pensamento faz dois anos na cabeça. Da gente colocar um parque aquático pros pets lá na Convip. Então, daqui a pouco vai ser mais um empreendimento. Vai ser mais uma inovação ali que a gente vai trazer pra Santa Catarina, acredito. O Brasil, quem sabe. Se não for ali, vai ser na nova unidade. Na nova unidade. Se Deus quiser. É uma nova unidade pra quem é grande. Eu ia... A minha próxima e última pergunta. Eu ia perguntar, mas tu acabou de responder. Eu falei, qual vai ser os próximos passos de vocês, meus queridos? Acompanhe. Não siga nas redes sociais. Pessoal. Tudo no seu tempo, né? Você viu que passou rápido? Muito rápido. Muito rápido. Eu gostaria de agradecer. Obrigado. Muito obrigado por participar. Obrigado. Só que eu queria que vocês mandassem um recado aí pros empreendedores, futuros empreendedores. Qual a sua última mensagem? Pro pessoal também que tá pensando em montar um negócio, ou aqui, ou outro estado, ou outro município. Qual é o segredo que vocês criam? Gostaria de deixar nessa última palavra. Primeiro de tudo é você decidir o seu nicho. Quero trabalhar com cachorrinho. Tá, você vai trabalhar então com cachorro grande ou pequeno. Ou os dois. O espaço que você tem vai comportar esses dois portes? Se não, foca num. Foca só em grande ou foca só em pequeno. Pega outro é pegar referências. Referências boas. Não tô falando do vizinho ali. Tipo, né, pega uma referência boa, grande, grandona, assim, né? Eu quero ser surreal. O Walt Disney, sabe? Eu vou pegar o Walt Disney e pedir referência, sabe? Vou ser um mini Disney ali. E, o que mais? Acredite nos seus sonhos. Persista. É. E vamos pra frente. É, e aquilo. Você fazendo o seu... Fazendo o bem. Você se dedicando. Você se acolhe o bem. Você só vai ter... Não puxar o tapete. Não querer atropelar ninguém. Não puxar o tapete. Volta a dizer o sol nosso pra todos. É. Chegou o momento... A gente teve vários momentos ali que... Tipo, de concorrência, nos ligar e desejar, tipo... A morte pra cima, sabe? Da gente, sabe? E eu, gente, sempre fiquei muito magoado com as palavras, né? Da pessoa. Mas eu sempre falei... Sempre entreguei pra Deus. Falei, não. Fez dor. Entrega pra Deus. Deus se encarrega do que vai fazer. Desejo bem. E, a partir daí, deste momento, o que eu comecei a fazer? Eu bloqueei todas as creches, hotéis de Florianópolis e região. Pra não dar motivo... Revoltado, né? Pra falar que a gente tava copiando, né? Então, eu não dou margem pra vir e falar, né? Do nosso trabalho. Então, já bloqueava ali, tipo, já nem seguia. Já não sabia, não queria saber. Não quero saber o que que tá acontecendo. Não é copia, é criatividade. É, então... E até hoje, sabe? Tipo, ah, o fulano tá fazendo isso. Ah, que bom pra ele, sabe? Ah, aconteceu isso. Que pena pra ele, sabe? Então... Vocês querem mandar, vocês que são muito populares, vocês querem mandar um recado pra alguém? Pro seu pai, pra sua mãe, especialmente pra alguém? Como diz a Xuxa. Beijo, amor! Tamo aqui no Fala Empreendedor, depois vai ver ela. Um beijo pra mãe que tá em Itajaí. Um beijo pros tios que estão... E a avó, né? Que estão em Joinville. Os manos que estão em casa. Beijo pra toda minha família que tá no Rio Grande do Sul. Beijo pros nossos funcionários, pros nossos colaboradores, pros nossos clientes. Amigos. Os nossos clientes, exatamente, são muito importantes e amigos. E quero saber o que vocês acham. Se vocês vieram até o final, vocês vão falar o que vocês acharam da entrevista hoje. E aí, vocês ficam aí, ó. Ele vai mandar um recadinho pra vocês, aí vão saber quem assistiu e quem não assistiu. Ó, quem comentar vai ter depois uma surpresinha. Já vão fazer uma promoção aí. E aí, vai ver alguma coisa na lancheirinha. Vai. Minha, muito obrigado pelo bate-papo. Obrigado você. Até a próxima. Bom, foi fantástico aqui. Um conteúdo que eu nunca tinha desenvolvido aqui. Pra tudo ter a primeira vez, né? Pra tudo ter a primeira vez. Pessoal, muito obrigado mais uma vez por estar entrando nos seus meios eletrônicos. Foi uma honra estar contando a história desses dois caras sensacionais que vieram de baixo. E vieram de outra cidade. E por que também você que tá aqui não pode montar o seu negócio? O sol é pra todos. Você tem 24 horas pra resolver a sua vida. Por que você está estagnado? Vamos dar a volta por cima. A CLT é só um passo. Tá? Então, muito boa noite. E segunda-feira que vem eu venho com mais armamento de mais um convidado. Até mais, pessoal. Boa noite. Tchau. 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 Tchau.